Eu acabei exaltando de uma forma muito maior do que eu imaginava que seria, né? Após sua eliminação do BBB 24, a Lani participou do café da manhã com Ana Maria Braga, como é de costume. No programa Mais Você desta segunda-feira, a participante paraense revisitou os momentos mais significativos de sua jornada no reality, discutindo também suas reações ao ser informada sobre sua saída da casa. A sister comentou o que sentiu naquele momento e por que teve aquela reação após saber que iria deixar a casa. Sem dias confinada, né? Os nossos sentimentos se confundem muito. A gente vive um turbilhão de sentimentos lá dentro, tudo é muito maior. Então, assim, eu crio uma expectativa muito grande, eu me cobro muito e eu esperava muito chegar na final. Então, a frustração de ser eliminada, eu acabei exaltando de uma forma muito maior do que eu imaginava que seria, né? Então, foi duro. Não gosto nem de olhar, assim. É um momento que eu vou... Não quero olhar, sabe? Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.